O Luan, como atacante, não renderia mais para você do que como armador, terceiro homem na armação? Porra, calma gente, você já entra solando assim, a primeira pergunta, é isso? Eu tenho que responder? Olha, esse 1x1 só é melhor do que 0x0, né? Mas assim, realmente, o resultado matematicamente para nós não é bom. Mas, em compensação, nós tivemos aqui hoje mil atleticanos ali, contra 30 mil cruzeirenses. E o nosso time não pipocou, o time jogou legal e teve condições de vencer o jogo. E eu gostaria de deixar logo de início o meu protesto, porque tudo fala dos árbitros. É realmente uma situação difícil, mas naquela não me parecia tanto. Quando o Damião solou, quando o Damião solou, o Vitor, o Bandeira chamou. Quando ele chamou, ele chegou lá, deu o cartão para o cara e acabou, ele estava fora de campo. E isso, não é que isso decretou um empate. Não dá para até considerar o resultado justo pelo que os dois times jogaram. Mas foi um erro capital que gerou na perda de dois pontos e talvez de mais uma vitória. Talvez, a gente podia até perder depois, mas talvez pudesse gerar três pontos para nós. E não mais eu vi que todo mundo jogou direitinho, todo mundo jogou bem. Não tivemos precipitação, o sistema defensivo funcionou bem legal também. E não faltou oportunidade para fazer gol. Então, não foi um jogo assim maravilhoso, lindo de ver. Mas, o clássico, realmente, eu não tenho, achei que o Luan foi bem na posição que ele trabalhou também. E fez parte de um grupo que jogou muito regular, assim, pelo menos, isso nós tivemos de bom. Ô, Levi, diante de todos os desfalques, de tudo que vinha passando o Atlético nos últimos jogos, pode ser considerado um jogo para mudar a chave, virar a chave desse time do Atlético, mudar o astral da equipe, já que, por mais que não tenha sido um primor técnico, foi um jogo de muita luta, muita garra. E os jogadores do Atlético conseguiram um encaixe ali, pelo menos, durante a partida. Então, no final da partida, nós, normalmente, nos abraçamos ali nos vestiários, né? E hoje eu falei, hoje eu falei, eu falei que eu ia para casa com qualquer resultado. Eu podia até perder o jogo, mas é que o time jogou bem, pelo menos, não teve medo, procurou fazer algumas jogadas interessantes. Nós não jogamos dentro do que nós podemos oferecer, nós podemos jogar mais do que isso, e nós temos que jogar mais do que isso. A verdade é essa. Mas o que a gente falou, numa situação adversa, jogando com o Minerão cheio, eu acho que nós arrancamos um resultado bom, e isso vai motivar os jogadores. Nós acabamos entrando, tomara que seja um jogo da entrada do Atlético nas competições. Aliás, na sua entrevista de coletiva de sexta-feira, você dizia o seguinte, neste momento é que o Atlético dá uma sacudida e vai em frente. Então, o Atlético tem essas coisas, né? Vocês vejam o time, nós tínhamos mil torcedores, mas a gente sentia, sentia a presença deles, foi um negócio muito bacana. E os jogadores também, ninguém ficou com medo, o nosso time não ficou recuado, só dando contra-ataque, e nós tivemos bons momentos durante a partida. E um resultado em cima do Cruzeiro, não é bem um resultado, porque um a um foi um empate, mas da maneira como foi, pode colocar o Atlético, sim, num astral muito legal, e eu espero que isso aconteça depois desse jogo. Oliveira, você é um tipo de treinador que não é muito vaidoso, vamos dizer assim. E hoje você conseguiu, quem sabe, driblar uma desconfiança que existia do torcedor por conta de inúmeros desfalques, e fazer o time ter uma postura, e como você acabou de ressaltar, poderia até ter vencido o jogo. Como você consegue fazer essa mudança dentro do elenco, já que a gente sabe que os problemas são aí iminentes? Bom, na verdade, o técnico tem uma responsabilidade, sobre o desenvolvimento técnico, tático, aprimoramento físico, você tem que, de modo geral, a responsabilidade é do técnico. Mas no futebol, ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho. Então, você tem que ter uma série de coisas que funcionam ao mesmo tempo. Então, se veja a diretoria agora do Atlético, o Daniel está procurando fazer o melhor possível na parte financeira, que é a parte dele. Ele está procurando, melhorou bastante a situação nesse momento do clube, na parte financeira. E aí vem a comissão técnica, e vem os novos jogadores, vem as contusões, é uma série de coisas que tem que caminhar do mesmo lado. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, a continuidade pode nos dar mais força ainda, e com poucas mexidas. Vamos colocar uma base, e mesmo sofrendo, manter essa base, que nós vamos colher bons frutos daqui para frente. Levi, entre os homens ofensivos, no meu modo de ver, o Dodô se destacou bastante. Por que a opção de tirá-lo de campo? Eu não achei que ele se destacou assim como você achou. Claro, respeito a tua opinião, e também acho que ele não jogou mal, jogou bem. Ele é um menino de 19 anos, então a gente tem que também conviver com os erros dele. O Carlos também é novo, o Jamerson. São três jogadores formados na base, a gente tem que ter um cuidado especial. Mas, na verdade, a entrada do Maxxell também foi muito legal, eu gostei. O Maxxell entrou, é o ritmo físico. Esse era um jogo que estava muito quente dentro do campo, a temperatura estava realmente muito forte, o jogo foi 16 horas, e isso pesou um pouquinho também. Então, nós tivemos que usar, eu achava que eu ia usar as três substituições, mas jogamos duas, e os dois entraram muito bem fisicamente e até tecnicamente. Então, isso demonstra que nós temos um elenco legal, não tem essa de, cara, está jogando mal, está jogando bem, mas pode melhorar, se tira também, dentro das suas convicções. Então, eu achei que ele fez um bom jogo, sim, se movimentou para lá e para cá, mas achei que a condição física do Michael, e mais ainda do Danilo, deram um equilíbrio legal no segundo tempo. De Vivo, só mudou de assunto um pouquinho, já pensando lá na frente, na Libertadores, o clima que foi formado aqui no Mineirão, com a torcida grande do Cruzeiro, é mais ou menos o que vai se ver na Colômbia, que lá a torcida está muito desasmada, os ingressos começaram a ser vendidos. Você prepara o time já também pensando nisso, que isso que aconteceu aqui é o que vai acontecer na Colômbia, e o time precisa e muito da vitória? É verdade, isso vai acontecer. E é bom que a gente esteja preparado, porque pode ser uma pressão até maior dos jogos da Libertadores, a pressão é maior que país contra país. Então, realmente, o peso é forte da parte emocional, e nós temos que descontar de alguém fora, e depois passar a pressão para cima deles aqui na nossa casa. Com relação até a esse jogo da Libertadores, o Atlético vinha tentando a alteração do jogo contra o Tom Bense, marcado para o dia 21, para o dia 22. Alguma novidade com relação a isso? E, para o próximo jogo contra a Caldense, Lucas Prato, já é uma opção? Eu acho que sim. O Lucas talvez já seja uma opção, começando pela segunda pergunta, talvez ele já seja uma opção para esse próximo jogo. Mas vamos acompanhar sem precipitação, porque tem muita coisa para a gente observar. E, com relação ao jogo, eu não tenho notícia oficial nenhuma, assim, a respeito da mudança do jogo. O Levir, pelo modo como transcorreu o jogo neste domingo, você acha que você desperdiçou a oportunidade de ser o novo líder do campeonato, ou esse empate te satisfez? Não, não acho que nós desperdiçamos. Quando você desperdiçar uma oportunidade, é negligência, alguma coisa assim, não foi isso, né? Eu acho que teve um lance capital do jogo, que essa foi a não expulsão do Damião. E acho que o jogo rolou legal. Então, não tem, acho que, não tem nada assim que reclamar muito do jogo, não. O jogo foi equilibrado, e a nossa sequência vai ser melhor do que esta. Levir, o Clássico tem suas peculiaridades. Eu imagino que, nas vésperas, você deve ficar pensando já o que fazer. É um jogo diferente de qualquer outro, na questão de pensar a estratégia que você vai trazer para campo, e depois que começa, isso pode mudar também, né? Aconteceu hoje isso também? É, é um jogo diferente dos outros. Porque tem um componente, né? A rivalidade, o fanatismo dos atleticanos, principalmente. Então, mexe muito com a parte emocional. Mas é um complexo, não é só a parte emocional. Você tem que jogar bem taticamente, você tem que ser bom tecnicamente, fisicamente. Então, tem vários componentes, assim, na somatória, para você achar que se fez um bom jogo ou não. Se tem muitos jogadores machucados, ou tem jogadores diferentes, o time está muito mudado. São várias situações para você analisar. E, às vezes, você, num Clássico desse, o resultado, quer dizer, acaba te causando um grande dano emocional. Mas não foi o caso hoje. Pelo menos, para o nosso lado, foi muito legal, com a presença de mais de mil atleticanos aí, mas eles fizeram uma festa, foram bem demais, e o time também respondeu dentro de campo. Aliás, por falar e responder o campo, Levy, sem aquele fixo, né? O time do Atlético fica solto, né? Leve, né? A gente sentiu isso. É, tem umas coisas para se analisar também, né, Roberto? Lembra, por exemplo, no início da temporada, nós iniciamos com o Prato. E o Prato já estava agradando todo mundo, porque ele realmente é um jogador de muita qualidade, mas ele joga mais dentro. Então, eu acho que a gente tem isso, tem que ter isso como uma opção. pode mudar o jogo, então, mas o nosso time joga realmente leve, mas é pela característica dos jogadores, eles estão muito rápidos. Os meninos, o Carlos, o Dodô, o Luan, são jogadores de muita flexibilidade. Todos, Cezinha, Michael, então, dá para fazer um sistema dessa maneira, com bons resultados também. Então, nós vamos guardando, vamos ver a melhor situação assim, a gente pode usar durante o jogo, mas vamos usar essas duas situações. Levy, se me permite fazer uma pergunta um pouco fora do jogo. Os dois times fizeram uma campanha pela paz hoje, antes da partida. Eu quero saber se você acha que poderia ter um tipo de torcida mista, como foi o Inter e o Grêmio, na semana passada. Eu achei que faltou muita coisa, sinceramente, eu estou no meio, eu estou no bolo aqui e tal, mas eu acho que, eu já tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que tem que ser torcida dividida e acabou. No resto, quem tem que cuidar do evento, quem cuida do evento é a polícia, são os diretores, eles cuidam do evento. Agora, você cercear, colocar mil pessoas só, mil torcedores, nenhum, nenhum torcedor, tem jogo sem torcida. Então, sabe, eu acho isso, sinceramente, para mim, o fim da linha. O fim da linha. Mas é que o envolvimento em torno do jogo é que está parado. É como a nossa vida política, não funciona nada direito. Então, em volta do futebol. E essa coisa de separar os torcedores é uma decisão, como é que eu vou dizer para vocês, que é uma decisão que me deixa muito triste, porque eu acho que a base, a alma do jogo, a alma do futebol é a torcida. Por isso que a gente gosta de futebol. Agora, se tira a torcida de campo, eu não tenho explicação, eu não consigo, ninguém me dá uma explicação convincente fazendo essas coisas assim, colocar só mil, tirar uma torcida, colocar outra, segurança. Tem problema de segurança? Aumenta a segurança. É engraçado. Por que não consegue fazer segurança? Porque o cara faz bagunça. O cara faz bagunça, não vai para a cadeia. As coisas não estão nos seus lugares. E a gente está tomando outras decisões, prejudicando a coisa que é o mais bacana do jogo. Você imaginou hoje o Mineirão dividido, com o Atlético e o Cruzeiro? Então, sinceramente, eu não encontro uma explicação e não aceito, não aceito uma explicação diferente dessa. Levi, só para a gente encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para as mulheres, que hoje é Dia Internacional das Mulheres. Eu tenho certeza que você tem muitas mulheres importantes na sua vida. Ah, rapaz, eu tenho muitas mulheres. Eu tenho a Marília, a Janaína e a Maíra. A Marília é minha mulher, minhas duas filhas, Janaína e Maíra. Elas realmente são os alicerces da minha vida. Eu queria mandar um beijo para elas e um agradecimento pela distância que eu sempre tenho estado normalmente assim com essa profissão de futebol. E aproveito também para mandar um beijo para todas as mulheres do nosso Brasil aí. As mineiras, que são muito bonitas. Olha lá, olha só. As mineiras que são muito bonitas também, muito simpáticas. E elas são minhas fãs. Olha, as mudanças do time provocaram... Não, nós somos fãs delas. É isso, a verdade é essa. Eu só brinquei. Tá bem. As mudanças do time, atualmente, provocaram a perda daquele toque rápido que estava jogando o Atlético, um lado, um dois, um dois? Não. Não, você não viu. Nós demos uns toques bons. Mas não é igual, estava antes. Ah, você quer igual, estava antes. Então, você tem que colocar no jogo. O Douglas, que voltou hoje, tem que colocar no jogo o Léo, mais o Marcos Rocha, mais o Tardelli, mais o Dátulo. Aí dá para cobrar aquele mesmo jogo. Dá para cobrar mesmo, o jogo até aceitaria. Mas com as mudanças que nós temos, a gente apanha um pouquinho ainda aí. Mas vai melhorar muito. Galo, galo! Galo!